E continuando, vamos à Agedica da semana. Olá, sou a doutora Cristina D'Amato, uma das médicas da Agilase, e hoje nós vamos falar sobre hidrolipocavitação, um procedimento utilizado para quebra de gordura localizada. Geralmente, a gente utiliza isso na região do abdome e flancos, que são as áreas que a gente mais utiliza. É um procedimento que a gente vai utilizar o lipossoma de girassol, que são umas enzimas que fazem a quebra de gordura. A gente aplica na região e, em seguida, a gente vai utilizar o triactiv com a ultracavitação, para poder auxiliar nesse processo de quebra de gordura. Vamos lá? Na hora onde a cânula vai entrar, a gente faz um botão anestésico, faz um pequeno orifício no local, com uma agulha mais espessa. E agora a gente vai infiltrando a região com o produto, que aí a gente vai direto na hipoderme, que é a camada de gordura, e vai infiltrar toda essa área. Depois de toda a região ter sido infiltrada com o lipossoma de girassol, a gente aplica a ultracavitação. Dessa forma, a gente consegue uma quebra melhor da gordura. Esse procedimento, ele pode e deve ser utilizado em associação com outras técnicas, incluindo carboxiterapia. A drenagem linfática durante o tratamento é muito importante, para não dar retenção de líquido. Bom, gente, essa foi a GDICA de hoje. É hidrolipocavitação para quebra de gordura localizada. Meu nome é doutora Cristina da Mata e lembre-se, o tempo é relativo. Legenda Adriana Zanotto